A gente vai relembrar o participante eliminado em um minuto, ou mais. Mas antes, seja membro. Apoie o canal e de quebra tenha acesso antecipado aos novos vídeos e conteúdo exclusivo. Sugira os assuntos dos próximos vídeos e faça sua marca ou produto aparecer. Tudo isso a partir de R$ 2,99 por mês. Leia os benefícios e escolha a melhor opção pra você. Matheus Carriere participou do primeiro reality show brasileiro, A Casa dos Artistas. Sua carreira começou em meados dos anos 70, tendo acumulado mais de 19 novelas, 10 minisséries e 9 filmes, incluindo os adultos. Seu trabalho mais recente foi em 2014 em Tiquititas, no SBT. Dentro do reality da Record, Matheus chegou a dizer que estava se segurando porque quando participou da Casa dos Artistas, saiu envergonhado por conta dos seus atos. Incluindo uma cadeira que ele arremessou em uma discussão. Vamos parar, eu não quero falar com você hoje, eu não quero ouvir tua voz, eu não quero que você me dirija pra lá. Segundo o diretor Rodrigo Carelli, que na época trabalhou na Casa dos Artistas, Matheus acreditava que estava sendo enganado pelo SBT. Porque não existia um formato de reality show no Brasil. Assim como outros participantes, Matheus tentou fazer contato com a produção. Mas como ficou sem resposta, acreditava que o programa não passava de uma pegadinha de Silvio Santos. Carelli também garantiu que foi o próprio Matheus que procura a produção pra entrar na Fazenda. Atualmente, Matheus trabalha como personal training e dublador. Cada dia eu fico mais impressionado como esse Play Plus é lixo, hein? Pra não descontar minha raiva em você, eu vou ficando por aqui. Seja membro e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!